Pô, tu enrolou pra caralho. Tu vai ser preso afinal ou não, cara? Pois é. Tudo depende da segunda instância. Essa segunda instância definir que eu devo ser preso, provavelmente eu vou. Tá. Será? Olha, se você me perguntasse no início de tudo, quando eu rasguei a censura, falasse assim, ah, você acha que vai preso? Você acha que vai dar condenação à prisão? Eu falava, não. E deu. Agora que eu tô te dizendo, se segunda instância vai me condenar, tô dizendo que eu acho que não. Até dá, né? Eu também diria que eu acho que não me daria a condenação à prisão, rasgar a censura, passar no saco e devolver pelo correio. Mas deu, né? O problema foi passar no saco? É, pois é. Eu não sei qual parte exatamente, se foi fazer o vídeo, se foi rasgar, se foi passar no saco, se foi botar no correio, se foi ela receber e abrir e ver que tava lá, não sei. Ai, caralho. É bom, eu acho que isso é um sintoma de que o Brasil ainda não tem uma seriedade quando se trata de liberdade de expressão. Não, não, não. Tenho certeza que não. Aqui não tem a tal da emenda, da segunda emenda pra gente... Convoco a segunda emenda. A segunda emenda é das armas, a primeira emenda é... É, então. Pra você ver como eu sou burro, né? Eu não sei se a primeira emenda é... É, que o monarca também é burro, aí fodeu. É, não sei. Vamos lá, então vamos consertar aqui. Não tem aquela emenda. É, é. Freedom of speech é o nome da parada, é. Então, a gente não tem, né? Aqui o... Você pode levar um processo se você ofendeu a honra de alguém. Mas tem uma coisa que me revolta nisso. Tem uma classe de pessoas que tem essa emenda. O parlamentar. Os parlamentares, os políticos. Eles podem falar o que eles quiserem e não acontece nada. E não dá nada. Eu compraria uma briga ferrenha, já tentei comprar, mas não tive engajamento. Nós podíamos entrar junto nessa, que é fazer o pacote da lei imunidade do cidadão. Onde o cidadão tem imunidade pra falar o que quiser sobre qualquer político. Seria foda. Porque o que aconteceu comigo? A Maria do Rosário pegou... A Maria do Rosário sabe como ela ganha dinheiro, né? E eu que pago o salário dela. Você sabe disso? Você que paga. Ela pegou o meu dinheiro, pagou advogado, me processou com o meu dinheiro. Tem muita tarde. Exatamente. E ela ia lá me chamar de um monte de... Ah, machista, racista, taxista, malabarista. Ela pode fazer isso. O Freixo pode ir lá e te xingar. Ou, pra quem for esquerdista, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, pode ir lá e falar o que quiser de você. O senador bolsonarista pode ir lá e xingar o militante progressista. Mas se você xingar de volta, você tá fudido. Então, o que tinha que ter? A lei de imunidade cidadã. Do mesmo jeito que o parlamentar pode falar o que quiser ser protegido por lei, o cidadão deveria poder falar o que quiser desses filha da puta e ser protegido por lei. É, eu acho que o cidadão tinha que poder falar o que quiser... Qualquer lugar, né? É, eu também acho. Pra qualquer pessoa. Mas já seria uma puta evolução se a gente começasse por aí. Seria mesmo. Seria. É, o foda é que os caras, além de não ser presos por falar qualquer coisa, eles não são presos por roubar, não são presos por porra. É, exato. A não ser se eles entrarem na mira de um outro político poderoso. Aí ele se foda. Aí a lei aparece. Por isso que eu digo, quem vem, quem fala muito em luta de classes, cara, não tem classe mais privilegiada que o político. Essa é o topo da elite. É o político que determina... Que ele pode até não ter dinheiro pra caralho, mas ele tem poder pra caralho. E ele pega o empresário que tem dinheiro pra caralho e fala, se você não encher meu cu de dinheiro, você não vai abrir o shopping center lá na minha cidade. Esse é o topo. Por isso que eu não entendo quem defende o político, militante político. Aí, o cara que faz isso de graça. Pô, e aí eu não entendo. É foda, né? E pior que, tipo, a esquerda, ela sempre fez muito isso, né? Sempre foi muito militante. Eles pegam o Lula em Belza, não? O Lula é o Salvador da Pátria e tal. Não, mas nós estamos num momento que a direita também está. Então, isso que eu ia falar. Tipo, e aí, porra, chega a direita, eles têm a bola na mão, a opção de mudar os 15 anos de merda, e eles fazem a mesma coisa. Meu Deus. A mesma coisa. É pior, porque imagina o seguinte. Eu confesso pra vocês que eu tive uma certa esperança. Eu passei pela máquina de assassinar a reputação do governo anterior, do Lula, Dilma, do PT, do progressismo. Eu passei por cada etapa dessa máquina. Eu tenho tanta coisa coletada, vou fazer um documentário em breve. Chamei o Claudio Manuel, do Caceta e Planeta, ele está trabalhando comigo nisso. O Claudio Manuel fez um documentário espetacular do primeiro cancelado do Brasil, que foi o Wilson Simonal. Sim. Esse documentário, esse livro é espetacular. Eu chamei o Claudio Manuel, nós estamos trabalhando nisso. Então, cara... Cara, você conta um pouco mais pra mim desse Wilson Simonal. Por que ele foi o primeiro cancelado? Wilson Simonal, cara, ele era cantor. Eu estou por fora. Wilson Simonal é o seguinte, cara. Foi provavelmente o maior showman que o Brasil já existiu. E ele, eu acho que diferente do Roberto Carlos, chamava muito mais atenção lá fora, porque ele era negro. Então, assim, se olhava pra ele, era o cara que cantava como ninguém, dançava como ninguém. Foi o primeiro cara que encheu lá o Maracanãzinho, lá no Rio. O cara foda, foda. E aí, quando os gringos olhavam pra ele, ele pirava. Essa é a cara do Brasil. É um cara negro. Multitalentoso. Multitalentoso. É o Frank Sinatra brasileiro. E ele foi, provavelmente, o cara do show business mais pica que já existiu. Mas ele era militar. Ele era negro, pobre e militar. E, nesse período, começaram a formar essas panelinhas. Hoje, fala-se muito em cancelar, né? A patrulha do cancelamento. Começou os avós do cancelamento. Começou ali Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, a Papo Totinha, a comunista mesmo ali. E começaram a falar pro Wilson Simonal. E aí, Wilson Simonal, você vai pagar esse pedágio pra nós? Você vai fazer a propaganda ideológica que você quer ir? Ou não. Ele falava, não quero fazer porra nenhuma dessa bosta aí. Eu só quero cantar. Eu sou cantor. Eu não sou comunista. Eu não sou esquerdista. Eu não sou progressista. Eu sou cantor. Eu quero ir lá, fazer meu show e voltar. E pegaram o birra do cara. Pegaram o birra do cara. E aí, pegaram uma brecha, a hora que o cara vai lá. E ele era um cara que tinha lá a arrogância dele, porque ele era muito foda. Pegaram um dia que um contador dele fez merda. Ele mandou dar um pau no contador dele, porque ele acusou o contador de ter roubado ele. E aí, usaram esse fato pra criar fake news, que ele era um espião da ditadura militar brasileira e ficava dedurando artistas pra serem torturados. Caralho. Você tem que ver esse documentário, porque você vai ver o cinismo desse monte de filha da puta. Entre eles, assim, eu acho que o Ziraldo, fã dos maiores canalhas que teve. O Pasquim. E os caras sabem que era mentira. Você vai ver os caras confessando. É, a gente foi lá e inventou esse factoid mesmo aí pra acabar, porque ele era folgado, ele tinha que sair fora. Caralho. Porque ele não se dobrou a patrulha. Aí, tanto faz ele ser negro, ele ser pobre, aí não teve... Aí não tem essa diferença. Não, ele mereceu. Ele mereceu. Verdade, né? Ele mereceu, entendeu? É engraçado um cara negro ser o primeiro cancelado, né? É. Pela patrulha do bem. Então, assim, eu acho que... Veja bem, eu contei porcamente essa história aqui. Eu contei muito por cima. E eu recomendo o documentário e o livro pra vocês. É um dos melhores documentários a respeito de... Desse tipo de coisa que acontece no Brasil há décadas. Onde que tu vê esse documentário aí? Eu acho que você encontra na internet, mas se você... Ninguém sabe o duro que eu dei. Que era uma das músicas do Wilson Simonal. E é do Claudio Manuel. Eu chamei... Esse cara tá vindo? Claudio Manuel, o Wilson Simonal, não. Não. O Wilson Simonal, cara... Tem uma imagem dele assim, que pra mim é doída. Que ele depois de véio, depois que o Collor assumiu e abriram os arquivos da ditadura, os militares deram o documento lá e falaram... Tá aqui, ó. Nós revisamos tudo que é documentos. O Wilson Simonal nunca foi um cagueta do exército. Nunca teve ligação nenhuma com isso. Aí tem ele véio falando no aqui e agora. Olha aqui, acabaram com a minha vida, acabaram... Você tem ideia que esse foi o maior showman que o Brasil já viu? E você não sabia quem era? Pois é, pois é. Enterraram o cara. Sacanagem. Os patrulheiros do bem. E tem umas coisas que eu odeio, que é o Ziraldo, eu acho que é um dos mais cínicos que tem nisso. Que eu acho que ele... Você vê que ele se orgulha de ter feito isso. O Jaguar é um... O Jaguar cartunista que fazia o Pasquim. É um que... Você vê que ele não se arrepende não, velho. Dá umas risadinhas. É... É, porque o cara era do mal. Por que ele era do mal? Porque não era dos nossos. É foda, cara. É... É...